Fala, galerinha! Eu sou o Bruxo Maluco e tô aqui com o Gui. Oi, galera! E nós dois estamos de rosa. Olha, tem o rosa e o Gui tem a rosa também. É, só que eu vou jogar, sabe, com quem? Com quem? Com a namorada do professor. Namorada do professor? Que professor? Desce daqui, ó, porque é do mesmo tamanho. Ah, entendi. E por que que ele é professor? Eu não sei. O nome dele é Colt. Colt. E o dela é Shelly. Shelly? É. Vou jogar com a Shelly. Vai jogar com a Shelly e eu vou jogar com a rosa porque a rosa é o meu boneco mais forte. Que é a namorada do... do Colt. Né? Você é muito louco. Tá pronto, Gui? Eu tô pronto. Pronto? Pronto. Vamos ganhar essa, Gui? Toca aí, então. Oh! Muito forte. Vai lá, foi Gui. E agora a nossa vitória magnífica? Você viu que passa um trem ali atrás? Nossa, o cara dorma o bazuco. Nossa! Pega a gema aí, pega a gema aí, pega a gema aí, pega a gema aí. Pega a gema aí. Boa! Pega a gema aí, fica... Um, tá aqui. Pegou, tem mais um, tem mais um. Eu tenho que... Eu tenho que... É aí. Boa! Fiz a limpa aqui. Fala desse ali. Au! Fala pra cá pra você guardar esse sangue aqui. Guarda esse... Esperou a energia? Sim. Olha, tem... Tem uma aqui, vou matar ela, vou matar ela. Toma! Ah, não tem nem diamante. Aí, opa, 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 opa. O cara tá me matando. Vem cá agora, vem cá. Pega isso. Boa! Olha, pode, foge, foge. Pode aqui, foge lá pra baixo. Vem, 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 vem. Eles estão ganhando, vem, vem, vem. Eles estão ganhando de 13 a 0. Pega aí pra cá, moleque. Vamos lá, vamos lá. É nóis, é nóis, é nóis. Ganhamos. Essa foi rápida. Toca aí. E ó, eu fui o craque, ó. Quando aparece ali em cima, tá vendo, ó? Ó. Aí é o craque. É. Aham. Não? É, tá escrito ali, ó, craque. E tu tem que pegar o mais poderoso esse teu boneco. Não é muito poderoso. Ainda. Claro que é. Hã? Claro que é. Ele é poderoso? Ele é. Foi eu que ganhei ele. Eu tava assim, ó. Ah, entendi. Vamos jogar mais uma? Vamos. Olha quantos mais eu tenho. Nossa, um monte. Deixa eu ver qual é a nossa missão aqui. Pique em gema. Junte gemas que surgirem da mina das gemas no centro do mapa. Ou então pegue. Deixado pelo amigo. Segure 10 gemas. Lá tem que ficar com 10 gemas. Entra na arena, combateu sozinho em dupla. O último de pé é vencedor. Mas eu não tenho arena, né? Tem outro modo aqui. Como é que faz pra jogar outro modo? Tá, vamos jogar aqui. Mal estar. Vamos ter o... Ué? O cara de tira tá esperando? Aqui. Não, 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 não. Cadê? Cadê? Um like. Dê um like. Deixa eu ver. E aí, galerinha. Como é que tu faz? Aqui, tá. De onde? Aonde? Aqui, ó, embaixo. Aqui? É, por isso aqui. E aqui, ó. Ah, e aí, galerinha. Bota o like aí. E aí, galerinha, deixa seu like no vídeo. Ah, não, de like não, filho. Não é pra cima, o dedo. E aí, galerinha, deixa seu like. Que a gente fica muito feliz. Tá pronto, Gui? Tô. Tô pronto, foi embora, então. Botei aqui pra jogar. Tô te esperando. Vamos lá. E é agora que a gente vai vencer. Ou a gente vai perder. O importante é se divertir. Eu sou um bruxo maluco e vou dar um giro, 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 giro. Uhul. Nem eu. Toma ali. Eu tenho que ficar com 10 gemas na conta de resíduos, mas isso é impossível. Ah, eu tô sem sangue. Eu vou andar pra cá pra me recuperar. Ah, ele tá atrás de mim. Vai, ele deu um pulão atrás de mim. Se esconde pra recuperar a vida aí. Que tá sem vida aqui. Que tá sem vida. Fica aqui. Isso, vai. Fica lá paradinho, escondido pra recuperar a vida. Tá encher. Boa. E tem um cara escondido aqui, hein? Boa. Pegou, pegou. Sai daí, pai. Sai daí, mamãe. Ah, tô de sangue cheio agora. Ah, tu largou o ursão. Boa. O ursão me protegeu. Não, não sou eu. Olha lá, 14, 13, 12. Vai, vai lá. Ah, não é tu que largou o ursão. Boa, que poderzão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ganhamos de novo. Nós somos muito bons. Nós somos muito bons. Toca aí. Soquinho no pai. Quem é que foi o craque? Olha quem foi nós dois. Os dois foram craques. Isso, o tio ganhou 24 troféus. Então eu fiz um craque. Uhul. Tu viu que o meu gira arma? Então gira arma? Deixa eu ver. Olha ali. Bah, que girão. Vai, deixa ele parar. Gira ele pra mim ver as costas dele. Vamos ver se ele tem algum número nas costas. Ah, não dá pra ver quanto gira. Vamos ver aqui se eu tenho. Eu vou ver os... Nossa, eu tenho a Sheila. Aqui, ó. A Sheila, tu olha aí, ó. A Sheila. Eu tenho a Sheila. Eu tenho a Anitta. Anitta é legal. Eu tenho a Anitta. Anitta? Uhul. Eu tenho o Colt. Deixa eu ver. Eu tenho o Colt também. Tem? Tem, ó. Ah! Opa! Olha, o Colt tem uma estrela nas costas. Eu tenho a Rosa. Eu tenho a Rosa também. Bah, nós dois temos um dos mesmos. Tu não tem mais nenhum? Acho que tu tem um outro. Não tem outro que joga uma garrafa? Não, é só. É só no meu celular. Ah, no teu. Tu tá jogando no da mãe. É verdade. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Curte o nosso canal. Coloca o mesmo no colé. O mesmo no... O Colt? Tá. É. Eu vou deixar o like também. Galera, deixa seu like igual o Colt tá deixando pro vídeo. Curte o nosso canal. E se der, se gostar e quiser mais vídeo, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, né, filho? É. E não deixa o carinha triste. Não deixa nós de carinha triste, não deixa nós de carinha feliz. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. E que eu lavo franto. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, 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 valeu. Valeu. Agora eu vou jogar mais uma partida.